Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro 1 Livro em Minutos e olha só, o episódio de hoje está incrível. Você, você mesmo, você está precisando se motivar? Então, às vezes quando a gente olha o título desse livro aqui, logo a gente pensa que é para empreendedores, para vendedores, mas não, esse livro é para qualquer um que está precisando de motivação. Seja você aquela pessoa que está tentando passar de um concurso ou para estudantes que estão tentando agora passar no Enem ou até mesmo para o seu emprego, esse livro é para você. Sem mais delongas, sem enrolação, vou falar, olha só o livro que a gente vai tratar hoje. O Maior Vendedor do Mundo de O.G. Mandino. Esse livro trata de princípios que caso você siga e faça, alcançará êxito. Ele é bem explicadinho nessa parte, mostra todos esses princípios, explica também como você consegue aplicar esses princípios. E também, ele é uma leitura muito leve, descontraída, muito legal de ler. Tem algumas partes que se misturam com a fé cristã, mas independente da sua religião, não se apegue a isso. Esse livro possui um valor a agregar muito grande. Esse livro prega sobre coisas como controle emocional, a importância da ação e de ser ambicioso. Ele também dá diretrizes de como você tem que fazer para alcançar seus objetivos. Porque o que mais atrapalha a gente alcançar nossos objetivos? Eu sei o que atrapalha, Fran. Por quê? Cara, eu acho que quando você fracassa e não supera esse fracasso, quando você se dá como derrotado, isso é o que mais te distancia da sua meta. Você desistir naquele primeiro fracasso que surgia, aquele primeiro empecilho, né? Exatamente. Então, a maioria das pessoas fazem isso. O primeiro empecilho que surge, o primeiro fracasso, elas já desistem. Mas, na verdade, o fracasso faz parte do caminho. Quem consegue superar o fracasso e aprender com ele, vai chegar na tão sonhada vitória, no tão sonhado objetivo. Outra coisa também, Toninho, que atrapalha bastante, é o medo de fracassar. A pessoa nem fracassa e já está com medo. Este livro te ajuda, te ensina como você supera isso. E outra coisa também, que atrapalha a gente a alcançar nossos objetivos, é não ter, como que eu vou dizer, não ter hábitos que façam alcançar esses objetivos. Este livro, ele trata tudo isso de uma forma muito legal de se ler. Fala um pouquinho agora da história desse livro, não vou dar muito spoiler, é só basicamente como que ele é. Ele passa em vários tempos diferentes, tem uma linha cronológica não muito bem definida. Você se subjuga qual o momento que o livro está se passando. Mas ele conta a história de vários vendedores que são considerados os maiores vendedores do mundo. E de gerações em gerações são passados pergaminhos que possuem várias instruções. Essas coisas que eu falei anteriormente, de como você faz isso tudo. E um dos pergaminhos são instruções de como você utiliza os pergaminhos. Então ele é bem interessante, ele te ajuda bastante em didático. Muito bem didático esse livro, entendeu? E além desses pontos que eu salientei anteriormente, falei, né? Ele trata também de vários outros assuntos que são importantíssimos para você que quer ter motivação, que quer crescer na sua vida profissional, pessoal, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de curtir. Porque só assim a gente vai saber se o conteúdo está fazendo sentido. E o nosso intuito é sempre trazer o melhor vídeo, o melhor conteúdo para vocês. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. É porque assim você vai receber em primeira mão todo o nosso conteúdo, todos os vídeos que a gente postar. E qualquer dúvida que você tiver sobre o livro, pode deixar nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.